O estádio Mané Garrincha em Brasília lota para assistir uma festa tricolor. O São Paulo vence o Flamengo e conquista o bicampeonato da Copa dos Campeões Mundiais. Logo aos 4 minutos, Adriano bate falta e faz 1 a 0 para o São Paulo. 10 minutos depois, Romário bate o pênalti e deixa tudo igual, 1 a 1. O São Paulo garante a vitória ainda no primeiro tempo. A defesa do Flamengo falha e Valdir define. Final, São Paulo 2, Flamengo 1. Muita festa tricolor pela conquista invicta do bicampeonato da Copa dos Campeões Mundiais.